campeone invictus 1200 acabou de chegar de guarapari então é isso pessoal bora começar mais uma movimentação de carnaval hoje aqui eu vou falar para vocês vai estar um caos porque tá tendo carnaval aqui próximo a rodoviária então imagina né e passando aqui agora um aviação presidente de caratinga para belo horizonte e vamos ficar aqui mais ou menos é na hora do almoço vou fazer um vídeo aqui na saída vou lá para entrada depois depois também vou fazer um registro aí buscar que vão vão tá saindo aqui da capital também né Muitos carros vão sair hoje também o Expresso do Sul de São Paulo para Belo Belo Horizonte serviço da aviação Cometa e e e e o sol já mudei o ângulo aqui saída às 23 horas Rio de Janeiro para Belo Horizonte eu vou ficar lá na saída não pessoal que tem pouco carro aqui na plataforma os carros estão demorando chegar eu vou ali para a entrada ali na Avenida do Contorno fazer um registro lá também o negócio aqui vai ferver hoje hein aí pessoal prefixo 72 3026 esse eu não registrei não hein esse prefixo São Paulo para Belo Horizonte saída 20 horas e 45 minutos o semi leito e leito cama a vai pegar contra-luz aqui agora aí pessoal Paradiso 1200 G8 que a gente registrou na noite passado prefixo 301 chegou mais um útil aí deve ser do Rio chegando ali um linha tour e olha o pátio pessoal recheado de contígio e chegando ali também um carro da Sampaio e com a plantagem ali fundo do mar é bonito hein e é pessoal trânsito acondicionado entrando aqui e e pelo horizonte para São João Del Rey pegar a sequência aqui o gips catedral cabine cama de Brasília para Belo Horizonte e na sequência aqui com o mil da aviação sertaneja de Buritis para Belo Horizonte mais um DDD G8 cometa chegando ali e São Paulo para Belo Horizonte e é pessoal vamos aqui agora ó de Belo Horizonte para Raul Soares bom dia aí para o chofer é sete lagoando chegando de sete lagoas chegando ali um Vista Bus da onde Vista Bus da Transnord São João do Paraíso para Belo Horizonte e aqui o G8 que a gente registrou na noite passada saí das oito horas hoje de Belo Horizonte para Cabo Frio e chegando ali mais um Viação Presidente E aí de Belo Horizonte para Niterói pessoal carro com a pintura muito bonita viu é que aqui eu fiquei um pouco contra o sol aqui né G6 da aviação Presidente de Belo Horizonte para Ipatinga e aqui o linha tour de Linhares para Belo Horizonte esse carro foi para lá quinta-feira e voltou na sexta e aqui o carro da Unir faz Rodoviária Aeroporto Cardenia com a boquinha dando aquele sorriso ali São Lourenço para Belo Horizonte Olha aí pessoal a geração aí lado a lado Olha aí pessoal a geração aí lado a lado de Linhares para Belo Horizonte mais um linha tour aí do cá esse é o prefixo oitenta dez e fala Luz beleza bom dia o rapto feira federal nossa de manhã eu garro pouco as palavras só São Sebastião para Belo Horizonte a linha que é que é da útil né tá serviço aí do consórcio Guanabara o topo da 8 passando aqui letreiro desligado chegou um buscazinho ali da mil e um contígio série 18 de São Paulo para Belo Horizonte hoje vai chegar muito carro da cometa aí da contígio de São Paulo meu pessoal de São Paulo para Belo Horizonte a serviço da aviação cometa e um toco aqui do Expresso União chegando de Brasília pessoal agora eu não sei se é um extra ou se se ele fez um socorro aí e um amigo que me falou que é o segundo que chegou então pode ser que seja um extra mesmo e um cometa ali saída 21 e 15 de Belo Horizonte são de Campinas para Belo Horizonte mais um cometa aqui agora esse chegando de São Paulo saída 21 e 49 Beleza essa é uma pintura que eu acho que eu menos registrei da UTI de Belo Horizonte para Angra dos Reis passou lá em Beno lá o urbano lá em um abraço aí para o chofé semi-late-late saídas 22 e 15 de dede 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 do Rio de Janeiro para Belo Horizonte mais uma pintura bonita aí da UTI e essa é a rosa dos ventos e não é o bus aqui da aviação cometa pessoal ontem a gente registrou aqui cinco deles então pessoal esse carro chegou do Rio de Janeiro classificado como executivo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte é vamos ter também muitos carros chegando de do Rio de Janeiro pessoal e aqui na sequência saída 23 horas que é Uberaba é isso mesmo de Uberaba para Belo Horizonte chegando aí o Irizada Transnorte tudo desligado pode ser Montes Claro pode ser Salinas e aí pessoal o vídeo gravado à noite eu falei que é o que saiu um carro de lá tá aí ó DD New G7 via São Catarina de Brasília para Belo Horizonte logo ali atrás ali chegou o Invictus Invictus 1200 da Quartija de Ribeirão Preto para Belo Horizonte e aqui a serviço da Pássaro Verde valeu Fábio um abraço cara e aqui a novidade do dia por enquanto tá sendo essa aí ó é é garrou para entrar ali as plataformas já estão cheias aí os carros vão ter que esperar De Anchieta para Belo Horizonte É o 19600 que a gente já registrou Bom dia Deu uma agarrada boa agora aqui, viu pessoal De São Bernardo do Campo para Belo Horizonte É o carro Leito Total De Telflotone para Belo Horizonte De São Paulo para BH De Poços de Calda para Belo Horizonte No toco da Comil E aqui chegando um carro da Nobre De Brasília para Belo Horizonte De Vitória para Belo Horizonte Saída às 20 horas e 45 minutos Não, mas... Ué Saída às 13h30 No carro da Gips aqui Da Real Express De Goiânia para Belo Horizonte Chegou um toco ali 3210 da Gontijo, pessoal Saiu do PA lá para trazer os motoristas Veio lotado Como vocês viram no pátio ali Está cheio de ônibus lá Da Gontijo Então eles vieram aqui para... Vão pegar aqui os ônibus lá Saída às 7h De Crateus no Ceará Para São Paulo Abraço Valeu E aqui mais um DDG8 Da Cometa De Belo Horizonte para Santos Saída no horário das 7h45 5 minutos 7230 02 Aqui na sequência aqui O toco da Gontijo Opa Valeu Abraço aí para o chofer 19h30 Rio de Janeiro São José dos Campos Para Belo Horizonte É, eu acho que é isso mesmo E aqui Mais um DDG com o mil da Gontijo De Uberlândia para Belo Horizonte Esse é o 25060 Pessoal, aí chegou mais um toco Da Express União ali De Brasília também É, deve ser tudo horário extra Aí pessoal De Brasília para Belo Horizonte E aqui um Paradiso 1200 Da Real Express Saída às 20h De Angra dos Reis Para Belo Horizonte Na sequência aí Mais um Gontijo De São Paulo Com a pintura São Geraldo Saída às 21h45 Mais um Eixo São Geraldo Aqui também Saída às 21h15 Também chegando de São Paulo Pessoal Saída às 15h30 Prefixo 19h175 De Prado Para Belo Horizonte Os Casinhos da Pássaro Verde De Ouro Preto Para Belo Horizonte E chegando ali De Divinópolis Para Belo Horizonte Meu amigo Giovanni Que está no comando ali Abraço meu amigo Com Deus Fazer o embarque Para Divinópolis Aí pessoal Comilzinho em Toco Da Gontijo Ele vai entrar Para fazer o embarque Para Anchieta Saída às 8h15min O leito da cometa Chegando de São Paulo Horário Não tem horário Só escrito leito ali Ah, está ali o horário Apareceu 21h45 Está aí o G8 Também Que chegou de São Paulo De Belo Horizonte Para Manhumirim Pessoal É o New G7 Toco Da Pássaro Verde Acorda Saídas 21h30min De Vitória Para Belo Horizonte Saídas 19h30 De São Bernardo do Campo Via Guarulhos Para Belo Horizonte Esse é o prefixo 1500 E aqui mais um Expresso União Chegando de Vitória Esse no horário Das 21h05 E um Gardene ali Chegando de Cássia De Cássia Para Belo Horizonte Aí pessoal Diferenciado aí Um carro que está sempre A serviço da Expresso União De Brasília Para Belo Horizonte Vamos registrar aqui Ah parou ali É o É o Leito Cama Buscar Vista Bus O novo De Brasília Para Belo Horizonte Está aí Mais uma estreia Dos novos carros Da Frota Expresso União Aí pessoal Vamos fazendo aquele vídeo De acompanhamento Dos carros Indo para a plataforma De desembarque Parece que está com arranhada Ali no vidro Pessoal Está dando para vocês Perceberem Expresso União Expresso União Expresso União Está aí pessoal A nave Estreando Sua primeira viagem De Belo Horizonte Horizonte para Paracatu E mais um toco Chegando de Brasília Pessoal Brasília BH É E mais um ali Já perdi a conta Já Um pontijo ali Sai das 19h E De Marataís Para Belo Horizonte Sai das 11h30 Aviação Mota De Presidente Prudente Para Belo Horizonte Cadê os G8? Cadê os DDG8? Queremos ver os DDG8 E aqui está pessoal Mais um toco Da Expresso União Sai das 21h Boa viagem De Brasília Para Belo Horizonte Mais um cometa De São Paulo Para Belo Horizonte E aqui de Belo Horizonte Para Itabira Saretu Os GIFs Chegando de São José Do Rio Preto De Belo Horizonte Para Caratinga Viação Presidente E mais um Viação Presidente Ali Este chegando Ah não Está indo também Para Caratinga Esse é o horário extra Aí pessoal Olha o útil Normandia Do Rio de Janeiro Para Belo Horizonte Chegando bastante carro Pessoal Na câmera do celular Aqui não dá para vocês ver Mas tem bastante ônibus Lá atrás O carro da Itapemirim Que chegou De Guarapari O chofer que está ali Foi o que eu conversei com ele No dia da estreia Desse carro Ele foi lá para Brasília E está voltando hoje A Itapemirim De Guarapari Para Belo Horizonte Trânsito aqui Segue agarrado Muitos carros para entrar ali Muitos carros para entrar ali E aí Muitos carros para entrar ali Serviço da Pássaro Verde Destino Belo Horizonte Destino Belo Horizonte Acho que é Ribeirão Preto Belo Horizonte Pessoal De Santos para Belo Horizonte De Santos para Belo Horizonte Esse é o 7-2-3025 E chegou aqui um Santa Maria E chegou aqui um Santa Maria É pessoal Está chegando muito carro ali Mas muito mesmo Não sei quantas partes Vai ter essa movimentação Não sei? Vamos lá É Oquece A Obrigado.